Você é o próximo Você está se aproximando Em vez de fugir você está se movendo em um minho de O mundo O que você quer? O mundo Toma isto Tempo parado O mundo Toma isto Toma isto Muda O tempo volta ao normal O mundo Tempo retorna O mundo Tempo parado Muda O tempo volta ao normal Isto está acabado O tuar Isto está acabado O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Obrigado.